É de suma importância lembrar que nossos atos ecoam muito mais alto que nossas palavras. O nosso Mestre, Jesus, não meramente pregou sobre o amor e a bondade. Ele personificou, viveu e respirou esses princípios em cada ação e cada momento de sua vida. Ele não buscou glória e honra mundana, mas escolheu o caminho da humildade, servindo aos humildes e compartilhando suas dores e sofrimentos. Em cada ato de nossa existência, deixemos que nossas obras e não apenas nossas palavras testifiquem do nosso valor e do nosso caráter. Assim como as obras de Jesus testificaram da sua divindade, que nossos feitos possam refletir a luz de sua verdade em nós. Que não busquemos títulos e honrarias terrenas, mas aspiremos a ser conhecidos pelos frutos de nosso amor e serviço.